Pendente Cop Ele é madeira, aqui é madeira e aqui é cobre Dentro, não sei se dá pra ver, o soquete aí é um E14 É aquela rosca mais fina, né? Então você pode trabalhar com uma velinha, que é bem pequena, é uma luminária decorativa É uma luminária bem diferente, tem esse acabamento aqui Cobre polido A canopla dela também tem esse acabamento cobre Já com a conexão rápida aqui dentro O cabo, não sei se eu vou conseguir mostrar nesse vídeo Deixa eu ver se a gente consegue foco aqui Opa O cabo ele é de tecido marrom Acho que não tá dando o foco que eu precisava Pra gente ver Mas é bem bonito É que aqui tá enrolado, né? Quando você deixar ele pendente, ele ficar certinho Só procurar lá no site da ilunato.com.br Pendente Cop da Bela A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto